e fala pessoal se do projeto por aqui tudo bem com vocês espero que seja tudo bem e vocês estejam aí se divertindo com os meus projetos tá ok pessoal é que nós vamos fazer aqui hoje hoje eu trouxe para vocês aí esse amplificador aqui ó aplicadorzinho bem legal bem simples de fazer tá visando aí os iniciantes tá ok ele a gente tá usando aí o mosfet k 4086 tá tá ok então a gente vai dar uma ligadinha nele aí vou dar uma ligadinha nele para vocês verem e em seguida eu vou mostrar o esquema elétrico para você tá bom vamos lá fonte ligada vou ligar aqui o celular aqui ó vamos ver aqui vamos colocar no som pronto tudo ok aí agora é só fazer a conexão aqui e daí aí Eu quero ver ninguém Movin Movin Tomorrow is a new beginning So We're making life tonight 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 Pause, beleza pessoal Vamos dar uma olhadinha no esquema elétrico Caso vocês queiram fazer aí Projetinho show de bola O som limpinho Tá ok Tá aí ó Esquemia completa com fonte Tudo bonitinho Só montar e cai pro abraço Tá ok O que que nós estamos usando? Como eu já disse O MOSFET É... Tá imprenso no corpo dele K4086 Tá? Estamos usando aqui Um capacitorzinho Um capacitorzinho de 47NK Tá ok pessoal? Tá ok pessoal? Aqui estamos usando um fusível de proteção e um resistor de acoplamento aqui pra fazer a ligação da fonte Tá ok? Tá aqui ó Um resistor de 0,22 ohms K ohms Tá ok? E o nosso alto-falante Tá ok? Quer fazer? Monta seu projetinho Show de bola Tenho certeza que você vai gostar O som é limpinho E até mais com novas dicas ou projetos pra vocês Até mais pessoal E continua aí pessoal Se inscrevendo Me ajudando aí no canal Colocando seu joinha Seu comentário Que é muito importante E até mais Muito obrigado a todos E até mais pessoal Com novas dicas pra vocês Ou projetos Até mais E até mais